Boa tarde, gente! Bem-vindo ao meu canal! Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que se faz a pasta de berigela baba ganoush. Eu assei três berigelas na boca do fogão a gás, tá? Já coloquei aqui dentro. Coloquei três colheres de maionese, coloquei uma colher bem cheia de tahim, coloquei uma colher de azeite de oliva, uma colher de azeite de oliva, coloquei uma pitada de sal e coloquei uma pitada só de pimenta-do-reino, tá? E agora eu vou bater os ingredientes aqui pra vocês verem como que vai ficar a pasta, tá? Bora lá aprender a receitinha gostosa, gente! Não vou bater muito porque meu marido não gosta dela muito a batida, tá? Vou dar uma mexidinha dela aqui. Olha, gente, vou mostrar pra vocês como ficou a pasta, tá? Olha, ela é bem assim mesmo, tá? Eu vou provar elas pra vocês aí. Olha, gente, só repetindo pra vocês. Aqui já saiu a pasta da berigela baba ganoush. Ela é usada muito nos árabes, o marroquino também usa muito no fazer lanche, pra cuidar do almoço. Ah, eles adoram essa pasta, não pode faltar na mesa pra eles. Coloquei uma pitada de pimenta-do-reino, porque o marroquino gosta de pimenta-do-reino. Coloquei uma colher bem cheia de tahine. Coloquei uma colher de sopa de azeite de oliva. Coloquei três colheres de maionese. Coloquei uma pitada de sal. E daí eu coloquei um pouquinho de creme de leite, que seria uma colher dessa aqui de creme de leite, gente. Ficou maravilhosa. E coloquei dois limãos, gente. Dois limãos espremidos, assim. Dois limãos. Que delícia que tá essa pasta, gente. Muito maravilhosa. Ela tem que ficar branca assim mesmo, ó. Senão não tá... Olha pra vocês verem aqui. Olha a suculência dela. Tá? Eu vou provar pra vocês verem como que ela ficou. Olha, gente. A pasta tá aqui prontinha, tá? Olha aqui. Que maravilha. Essa pasta se chama babaganucho, gente. Pasta de berigela, tá? Eu vou provar pra vocês uma alface e com pãozinho. Eu vou pegar uma colher e vou pôr aqui na alface, tá? E vou pôr aqui do ladinho, porque eu não vou pôr a colher novamente, senão é perigoso azedar. Então, que é feita com maionese, essas coisas, olha aqui, tá? Então daí fica põe, eu não queria... Olha pra vocês. A pasta de berigela. Vou dar uma provadinha como que ficou. Pode comer com alface, que be cru é uma delícia. Comer com que be assada. Hum! Hum! Tá um gostinho de defumado. Que delícia, gente. Olha, eles come com pão, assim. Hum! Hum! Maravilhosa! Hum! Que delícia, porque ela tá defumada. Hum! Muito bom, gente. Maravilhosa. Tem gente que faz a receita e não passa o segredo certinho. Então, eu tô fazendo o segredo pra vocês certinho. Nesta pasta. Tá? É maravilhosa. Essa pasta de barba manuxo é muito boa. Se vocês quiserem fazer, é bem fácil. Você pode assar no forno ou pode assar na boca do fogão. Coloquei três dentes de alho assado na berigela. E coloquei três dentes de alho. Três colheres de maionese. Coloquei dois limão. Coloquei azeite de oliva. Coloquei uma pitada de sal. E uma pitada de... Uma colher de sopa de tahim. E coloquei uma colher de creme de leite, gente. O creme de leite, ele dá uma suavidade bem gostosa. Daí você pode colocar as coalhadas seca também. Hum! Muito bom! Hum! Olha que maravilha! Delícia! Hum! Muito bom! Hum! Olha, gente. Isso aqui se chama babá ganuxo feita de berigela. Berigela você pode assá-la no forno ou assá-la na boca do fogo. Ou assá-la na boca do fogo. E daí eu coloquei uma colher de carrinho bem cheia. Coloquei uma colher de sopa de creme de leite. Coloquei três colheres de maionese. Coloquei uma pitada de sal. Coloquei dois limões pequenos. E azeite de oliva. E três dentes de alho, gente. Hum! Eu aceito os dentes de alho também, pra ficar mais saboroso. Ficou muito bom! Espero que vocês gostaram da minha receita. E compartilhe e deixe um joinha. E espero que vocês divulguem o meu trabalho, tá? E compartilhe, gente. E essa é a minha receita de hoje. É um babá ganuxo de berigela. Os árabes e os marroquinos usam muito essa pasta de berigela. Então, é uma coisa sagrada pra eles. Eles amam essa pasta. Pode comer com arroz, com lentilha, com pão de manhã, com alface, com quebe cru. Então, é uma opção. Essa é maravilhosa. Essa é uma receita perfeita. Não tô dizendo a mentira. É a verdadeira receita, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.